Veja nesta edição, população de Belém discute políticas de assistência social Idosos cuidam da saúde em programa no estádio do Mangueirão Governo quer parceria para planos de expansão das ferrovias no Brasil Moradores e motoristas de Altamira reclamam dos buracos nas ruas da cidade Ministério se reúne com presidentes de colônias de pescadores do Pará Diretoria do Sírio realiza a feijoada do papai A arte estimula o desenvolvimento e integração de pessoas com deficiência E no ao vivo de hoje vamos falar sobre a educação no Pará Hoje é segunda-feira, 12 de agosto e Nazaré Notícias já está no ar Começamos a edição de hoje destacando os debates que aconteceram aqui em Belém Sobre as políticas de assistência social Foi a oitava conferência municipal sobre o tema Veja na reportagem de Caroline Guimarães e João Siqueira A Conferência Municipal de Assistência Social debate a realidade de Belém Suas particularidades e as necessidades do município com relação à assistência social As conferências elas estão em instância de deliberação e avaliação da política de assistência social do município De cada município Então as conferências elas ocorrem de dois em dois anos E elas estão a nível municipal, estadual e nacional Então qual é o papel desta conferência neste momento Que tem como tema gestão e financiamento na efetivação dos SUAS É avaliar, é propor políticas para o município de Belém Na área da assistência social O Conselho Municipal de Assistência Social trabalha com parcerias É o órgão de controle e fiscalização Que busca assessorar e oferecer cursos de capacitação Que garantam os direitos de seus usuários Então o Conselho, posteriormente às realizações da conferência municipais Vai estar elaborando o seu plano de ação Então qual é o objetivo desta nova gestão do Conselho É justamente isso, está trabalhando em conjunto com a gestora Que no caso o órgão de assistência é a Fompapa Está trabalhando em parceria com a Fompapa Para estar vendo de que forma essa assistência está sendo efetivada no município O Centro Social Santa Edviges é um dos parceiros do Conselho Municipal de Assistência Social Para o Padre Vilmar é de grande importância se discutir os acertos E as necessidades de assistência social no município A realidade de Belém não é simples e deve ser debatida com seriedade A importância é muito grande porque você traz em uma conferência A realidade do município de Belém E se tratando de área social nós temos que ter um diagnóstico do que está acontecendo Em Belém nós precisamos ainda avançar muito No sentido de ter um trabalho social garantindo não só os direitos Porque as pessoas também têm deveres, muitos confundem Só sabem dos direitos e não sabem dos deveres Então esse é um fator fundamental A realidade não é muito boa não Na conferência municipal são discutidos seis eixos O que for definido aqui será abordado na conferência estadual Que acontece no final de setembro E os resultados dessa conferência serão discutidos na conferência nacional Que acontece em dezembro Neste encontro há um novo eixo que está sendo abordado Que é a questão da regionalização da assistência social Agora a regionalização nós temos que levar em consideração A realidade desse povo A cultura, os costumes Enfim, toda essa realidade que perpassa na regionalização E os municípios paraenses estão entre os que registraram Maior crescimento na renda nos últimos 20 anos Entre 1991 e 2010 A renda per capita média da população aumentou 63,5% Chegando a pouco mais de R$ 446 Os números do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Mostra que a realidade paraense ainda está distante da média nacional Que apresenta a média duas vezes superior Mesmo com a disparidade O relatório aponta um avanço no combate à pobreza no Pará Há duas décadas O número de pessoas abaixo da linha de extrema pobreza reduziu 40% E a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos Divulgou a elaboração de um dossiê sobre as condições da educação no Pará O documento leva em conta os problemas que tornam o Estado O segundo pior do Brasil nos índices de desenvolvimento humano para a educação À frente apenas de Alagoas Quem tem agora mais informações ao vivo é a repórter Larissa Cristina Larissa Marcos, a STDH está no processo de elaboração desse dossiê A equipe está dedicada em vários índices que retratam sobre a educação Para justamente poder constatar esse documento, elaborá-lo E se você tiver dúvidas sobre esse assunto Ou quiser informações a respeito da educação no Pará Ligue para a gente através do 40069211 Que a gente responde a sua pergunta aqui ao vivo A Flávia Marçal, que faz parte da Sociedade de Defesa dos Direitos Humanos Está aqui conosco e vai dar mais informações Flávia, como é que é? Na verdade, que índices vocês estão se baseando Para elaborar esse documento? É a primeira vez que a STDH faz um documento como esse? Bem, boa tarde Larissa, é um prazer estar aqui na TV Nazaré E na verdade nós começamos essa pesquisa no ano passado, em junho de 2012 A STDH tem 36 anos na defesa dos direitos humanos no Estado do Pará E nós começamos a observar essa necessidade de que nós aproveitássemos a expertise Que a entidade tem no campo da educação não formal Para uma melhoria da educação formal, ou seja, aquela que é dada dentro das escolas O que ocorre? Paralelamente a este trabalho, houveram a divulgação de alguns índices educacionais Então, só para apresentar para as pessoas que estão em casa Como é que são elaborados um pouco esses índices Anualmente, o MEC e o INEP, que é o Instituto de Pesquisas Anísio Teixeira Eles realizam um censo escolar Então, através desse censo, a população de um modo geral Tem acesso aos números educacionais do país Inclusive do Estado do Pará e dos municípios Paralelamente a isso, nós temos outros índices Que são desenvolvidos no âmbito internacional Como o IDH Neste ano de 2013, houve a divulgação do IDH Que apenas reafirmou aquilo que os ciências escolares Já vêm apresentando ano após ano Que é exatamente a questão de que na Amazônia Nós ainda, infelizmente, temos os piores índices Seja no campo do desenvolvimento humano, seja no campo da educação Preocupados com isso, a SDDH vem através desse dossiê Que é o dossiê Direito Humano e Educação na Amazônia E uma questão de justiça Trabalhar algumas particularidades da região da Amazônia Para que a gente possa tentar identificar Por trás desses baixos índices O que a nossa realidade apresenta E que muitas vezes é invisibilizado Pelas políticas públicas de modo geral Quando a gente fala em direitos humanos Como é que a gente pode entender também O acesso à educação, ele está dentro desse eixo? Sim, sim O direito humano à educação Ele é contemplado pela nossa Constituição Federal Enquanto um direito social fundamental E também é contemplado numa série de mecanismos internacionais de proteção Então nós temos declarações como a de Jontier A Compromisso de Dakar Nós temos a própria Declaração Internacional dos Direitos Humanos Que é de 1948 Que também determina a educação como um direito humano Então, na verdade, a gente pode observar Que nós não temos hoje essencialmente Um problema de Ah, nós não garantimos o direito à educação Porque ele não é um direito que está previsto legalmente Ou que está amparado legalmente Muito pelo contrário O Brasil, ele ampara o direito humano à educação Com toda a sua peculiaridade, né? Do acesso, da garantia Do direito à marfabetização plena Não só na nossa Constituição de 88 Mas também o Brasil, ele assinou Ele pactuou com outros organismos internacionais E com outros países A sua prioridade em relação ao tratamento da educação Então o que a SDDH hoje faz? A SDDH hoje, ela pensa que é necessário Mais do que garantir a previsão legal desses direitos Mas sim que se criem mecanismos De que a gente possa garantir com efetividade esses direitos Ou seja, que esses direitos saiam do papel E possam ser implementados na maior forma, a mais ampla possível O que a gente pode entender é que um dos resultados Que vocês estão encontrando É que na verdade é uma questão de política pública De efetivação de todos esses procedimentos Que na verdade são adotados burocraticamente Mas que não acontecem na prática Isso, nós podemos observar Que o Brasil houve sim uma memória muito grande Em relação aos índices educacionais Nós tivemos uma elevação de DEB Nós tivemos políticas como o FUNDEF Que hoje é o FUNDEB Que realmente melhoraram muito o aporte financeiro Na área da educação Porém nós enfrentamos um problema muito grave Que são as discrepâncias regionais Ou seja, na Amazônia Só para se ter uma ideia em relação ao IDH Que é um índice que foi ultimamente mais utilizado pela mídia Mas entre os 10 municípios Com o pior IDH do Brasil Todos estão localizados na Amazônia Legal Que inclui o estado do Maranhão E se nós levarmos em consideração Os 50 primeiros municípios com o melhor IDH do país Nenhum está localizado na região norte Então isso é apenas uma demonstração clara Dessa discrepância de tratamento, de investimento E de um cuidado maior na gestão dos direitos Em relação à região norte e nordeste Para o resto do país E o que a SDDH vem fazendo com esse trabalho Como dossiê, além de vários outros trabalhos? É pleiteando que se tenha um olhar específico para a Amazônia A partir da visão de que nós temos uma multiculturalidade na região Nós temos povos tradicionais Cujo conhecimento muitas vezes sequer é levado em consideração Na hora da elaboração dessas políticas Então nós temos ribeirinhos, quilombolas, indígenas E a gente espera que nesse dossiê Esses grupos possam ter voz Flávia, nós já voltamos a falar sobre essa situação da educação no Pará Marcos, agora eu volto aí com você Mas antes eu lembro que quem quiser participar da nossa entrevista Pode ligar para o 40-069-211 Que a gente responde a sua dúvida aqui ao vivo Agora eu volto aí no estúdio E ainda falando sobre educação As inscrições para a primeira edição do SISUTEC terminam hoje Elas devem ser feitas pelo site do sistema E os candidatos vão concorrer a cerca de 240 mil vagas gratuitas Em cursos técnicos de diversas áreas Cada candidato pode fazer duas opções Para a seleção, o Ministério da Educação usará a nota do estudante no Enem de 2012 O resultado da primeira das duas chamadas Será divulgado no próximo dia 14 de agosto A matrícula deve ser feita nos dias 15 e 16 O resultado da segunda convocação está previsto para o dia 19 Com matrícula no dia 20 Neste final de semana em Belém Houve uma programação especial para os idosos Eles tiveram atendimento médico gratuito no estádio Mangueirão Avaliação médica, atendimento com cardiologistas e clínicos gerais Testes de glicemia e avaliação da pressão arterial Idosos tiveram uma manhã dedicada à saúde Através do projeto Vida Ativa em Ação Da Secretaria de Esporte e Lazer do Pará O programa está chegando aos 2 mil idosos Com seis polos já na cidade de Belém E agora nós vamos interiorizar esse programa Com algumas cidades do interior E a abertura de novos polos na região metropolitana A equipe médica distribuiu medicamentos de uso contínuo dos idosos Que também receberam orientações com nutricionistas e odontólogos Eu vim para uma palestra Atividade também aqui E várias palestras como tem para colesterol, pressão E ver as colegas também e procurar mais exercício A programação pretende agilizar a avaliação médica de idosos Que querem participar do programa Vida Ativa Que exige laudos médicos que atestem as boas condições dos candidatos Cerca de 80% dos idosos cadastrados no programa Não possuem plano de saúde O que dificulta a emissão dos laudos E o programa Vida Ativa oferece atividades esportivas para idosos acima de 50 anos Como vôlei, ginástica e alongamento Além de aulas de artesanato Os postos de inscrição do programa são Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Pará O Clube Grêmio Literário Português A sede social do Clube do Remo E o Hospital Abelado Santos que fica em Icoraci Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que Ainda há 5 milhões e meio de crianças brasileiras Sem o nome do pai na certidão de nascimento O estado do Rio de Janeiro lidera o ranking Seguido por São Paulo O estado com menos problemas é Roraima O programa Pai Presente do CNJ foi criado em agosto de 2010 Para aumentar o registro dos pais E já contribuiu para cerca de 23 mil reconhecimentos espontâneos de paternidade O programa é realizado em parceria com os tribunais de justiça de todo o país O governo federal quer a parceria da iniciativa privada No plano de expansão das ferrovias no Brasil Já os investidores defendem saídas alternativas para o escoamento da produção A fronteira norte do país, nesse caso, pode ser uma boa opção O governo apresentou a empresários da indústria Os investimentos que serão feitos para melhorar a logística do transporte de cargas no Brasil Só em ferrovias serão aplicados 91 bilhões de reais Na construção e modernização de 10 mil quilômetros de linhas férreas O primeiro trecho a ser licitado vai ligar a Sailândia, no Maranhão A Barca Arena, no Pará Terá extensão de 457 quilômetros E investimento de 3,2 bilhões de reais E vai completar a ferrovia Norte-Sul Para o representante dos transportadores ferroviários A integração com a região norte é fundamental para abrir um caminho alternativo para as exportações A renação, ferrovia, porto, hidrovia e essa maior mundial que é o Canal do Panamá Vai trazer um grande benefício, uma grande economicidade para a região norte do Brasil Norteste também, do ponto de vista de custo logístico Sem dúvida nós vamos ter bons avanços O governo anunciou outros projetos de ferrovias para a região norte Estamos estudando a NTT com o governo Mato Grosso e a Universidade de Santa Catarina Está estudando a ligação Rondonópolis-Cuiabá-Santarém Que cria um outro corredor ferroviário para o Rio Tapajós e Amazonas E a Valex está estudando a ligação Lucas do Rio Verde-Vilhena para Porto Velho Que cria um terceiro corredor para o Rio Madeira, Porto Velho Então assim, a região norte está super contemplada nesse programa A quantidade de buracos nos asfaltos das principais ruas de Altamira tem provocado muitas queixas de moradores e motoristas A equipe da TV Nazaré em Altamira foi constatar os problemas em alguns pontos do município Muito cuidado! É isso que os motoristas precisam ter ao passarem por muitas vias da cidade Esta é a rua Abel Figueiredo, que registra intensa movimentação de veículos, pedestres e ciclistas O asfalto danificado deu lugar à buraqueira ao longo de toda a rua A Abel Figueiredo também, pelo ciclo dos ônibus, é um corredor, acaba sofrendo também É a terceira vez que nós estamos fazendo interferência nesse ano Já, e vamos retomar novamente Para que a gente possa agora, com a presença do verão Fazer um trabalho mais resistente, que você possa ter uma durabilidade maior Essa parte da Avenida João Coelho escondia um enorme cratero até a semana passada Quando o morador resolveu fazer um protesto silencioso Expondo cartazes denunciando o perigo dos buracos, que foi tapado dois dias depois Na João Coelho, nós estamos recuperando as crateras Que a torrencialidade da chuva na João Coelho é muito forte E a buraqueira na linha d'água acaba acontecendo Então nós estamos restabelecendo com pedaços de concreto e blocreto E macadame de cimento, para que a gente possa também fazer um trabalho resistente E que outros invernos aí virão e não vão fazer mais cratera naquele mesmo local Esta é a Avenida Ernesto Ascioli Em muitos trechos dela, os buracos são traiçoeiros e podem ser a causa de acidentes Neste aqui, o ciclista tem que ser cauteloso Os buracos trazem desconforto aos motoristas e causam medo aos moradores da extensão da via Causa perigo para todos nós, para meus netos, para meus vizinhos, para todos nós que moram aqui nessa rodovia O perigo também atinge motoristas que vêm de outras regiões Que por não conhecerem este trecho, acabam caindo nos buracos Há situações em que é preciso frear para passar pelas crateras do asfalto Moradores contam que já presenciaram vários acidentes O rapaz vinha na calçada lá, aí ele caiu, o ônibus passou por cima, matou Se o buraco tivesse tampado, isso não tinha acontecido Este buraco da rodovia, por exemplo, já foi tapado pelos próprios moradores Com o resto de material de construção, que ficou na margem da rodovia Os moradores reclamam que falta sinalização e fiscalização na via O semáforo existe, mas foi desativado A via tem um fluxo intenso de veículos, tanto de dia quanto à noite O trânsito aqui é muito intenso Então não há muita sinalização Não há lombada Não há guarda para organizar o trânsito E aí pode acontecer um acidente a qualquer momento Qualquer momento alguém pode morrer nesse trânsito aqui Em resposta à população, o secretário de obras do município Disse que os buracos serão tapados O motivo da demora foi a espera do material para o conserto das vias Houve um problema de distribuição do asfalto em Belém E não está sendo tão somente do asfalto, do óleo diesel De outros componentes da Petrobras também Tem tido problema na distribuição em Belém Mas consequentemente a gente conseguiu embarcar duas carretas e estão chegando Recomeçam hoje os estudos ambientais para o aproveitamento hidrelétrico De São Luís do Tapajós e de Jatobá, no rio Tapajós, no oeste do Pará A informação foi dada pela presidência da FUNAI As lideranças indígenas da região A continuidade dos estudos é necessária Para a complementação de levantamento de dados E coleta de campos na região que não foram incluídos anteriormente A retomada das pesquisas vão permitir que até o final do ano O grupo de estudos Tapajós, coordenado pela Eletrobras Conclua os relatórios de impacto ambiental Que depois serão enviados para análise do IBAMA E você acompanha ainda nesta edição Ministério se reúne com presidentes de colônias de pescadores do Pará Diretoria do Sírio realiza a feijoada do papai A arte estimula desenvolvimento e integração de pessoas com deficiência E voltaremos a falar sobre a situação da educação no Pará O Nazaré Notícias volta já E voltamos com o Nazaré Notícias falando agora sobre o seguro defeso O Ministério do Trabalho e Emprego no Pará realizou um encontro com os presidentes de colônias de pescadores O objetivo foi repassar algumas orientações importantes para o cadastramento informatizado dos trabalhadores da pesca Cerca de 300 líderes de colônias de pescadores no Pará participaram do encontro de planejamento do seguro defeso de 2013 e 2014 O objetivo desse encontro é esclarecer aos pescadores do estado do Pará O planejamento que estamos realizando junto da parceria com as instituições federais Com o Cine do estado do Pará Com todas as instituições no intuito de dar esse esclarecimento Exatamente porque estamos trabalhando com a possibilidade do receptivo começar exatamente a 1º de outubro Embora as discussões tratem do seguro defeso de 2013 e 2014 Falta a muitos pescadores o benefício de 2012 É o caso da colônia Z37 de Curralinho Que possui 4.387 pescadores Na verdade hoje nós estamos com um grande problema na colônia de Curralinho Porque ainda não foi digitado, incluído o seguro de 2012 O seguro defeso de 2012 Ainda encontra-se início no Cine Até o momento nenhum dos nossos beneficiados recebeu esse recurso Então a gente veio para esse seminário hoje aqui com essa expectativa de sair daqui com uma resposta O encontro buscou também repassar a atualização da documentação Para que o pescador artesanal possa receber seus valores E também tornar mais transparente o processo de identificação dos trabalhadores da pesca no estado do Pará E estamos trabalhando exatamente com a possibilidade também da abertura de contas nos municípios Isso é uma alteração interessante junto não apenas ao cadastramento dele Mas também fazer a abertura de uma conta poupança Uma conta que ele possa usufruir disso junto à Caixa Econômica Federal A parceria com a Caixa Econômica Federal deve facilitar a vida dos pescadores O atendimento deve ser feito nas próprias colônias O nosso papel principal aqui é discutir a nova formatação do Ministério Para a liberação das parcelas do seguro-desemprego com crédito em conta Então foi vislumbrado pelo Ministério um convite à Caixa Econômica Para participar no sentido de bancarizar os pescadores Através da abertura de uma conta para crédito das parcelas do seguro-defesa Os presidentes de colônias são orientados a fazer o cadastro online A iniciativa deve melhorar o trabalho Estamos pedindo das colônias, das associações, dos municípios Que otimizem suas redes de internet Para que nós possamos dar velocidade ao atendimento E até o final deste ano, se Deus quiser, o trabalho está sendo feito Para que cheguemos ao denominador comum De pagamento de todos os pescadores no estado do Pará No município de Cametá, cerca de 13.520 pessoas trabalham com a pesca O cadastro online já é realizado no município e viabiliza o trabalho Primeiro que dá liberdade para o pescador Segundo, que cria, evita essa grande fila Que muitas vezes quando eles vão ter que receber Tem que estar lá, amanecido, entendeu? Então isso facilita E essa questão do online já é realidade Inclusive ano passado já fizemos vários pescadores O Instituto Nacional de Seguridade Social também esteve presente no encontro Segundo a instituição, a partir do momento em que o pescador recebe o seguro-defeso Ele se torna assegurado do INSS e garante alguns benefícios No instante que ele se torna assegurado do INSS É reconhecido os direitos ao benefício Como o auxílio-doença, salário de maternidade, aposentadoria e aporidade Os benefícios em geral da Previdência Social E agora vamos falar de greve A partir de hoje, os servidores da Agência de Defesa Agropecuária do Pará Paralisam suas atividades para protestar contra a demora na aprovação do plano de cargos, carreiras e remuneração da categoria Hoje pela manhã, eles se concentram em frente à sede da agência, no bairro da Pedreira Os trabalhos devem ficar suspensos por três dias A DEPARÁ é responsável pela fiscalização, planejamento, coordenação e execução da política de saúde animal e vegetal do Estado E vamos voltar com a repórter Larissa Cristina Marcos, a ideia desse dossiê era trazer uma discussão real sobre a situação da educação aqui no Pará A Flávia Marçal faz parte da STDH e está elaborando esse documento Vai falar mais detalhes para a gente Flávia, como é que a gente pode entender a realidade dessa educação no Pará? Porque é muito fácil se discutir, mas precisa se entender na prática O que acontece? Não há escolas de qualidade, não há professores Bem, na verdade nós temos o que a gente chama de espiral de aviltamentos O que significa isso? Nós temos um contexto que é plenamente desfavorável à educação na Amazônia No sentido de que nós temos uma baixa infraestrutura, ou seja, nós não temos espaços educacionais adequados Nossas escolas, infelizmente, muitas delas ainda não contam com uma infraestrutura básica Até mesmo de conforto para professores e alunos E paralelo a isso, nós temos sim uma defasagem também na distorção seriedade Nós temos alunos numa idade inadequada para a série que frequentam E além disso, nós temos as particularidades da região que precisam ser levadas em consideração Como que a gente tecnicamente chama da alta densidade geográfica para uma baixa densidade geográfica Demográfica, o que isso trocando em miúdos significa? Isso significa que nós temos muita terra para pouca gente Então nós temos comunidades ribeirinhas localizadas distantes entre si O que dificulta, muitas vezes, a implementação de uma política pública mais específica Então essa é, de modo geral, a realidade na nossa região Nós temos uma baixa infraestrutura, muito aquém do que nós necessitaríamos para dar uma qualidade efetiva da educação E nós temos, e por conta também dessa baixa infraestrutura, nós temos uma dificuldade de formar alunos Que tenham a capacidade de efetivamente continuar os seus estudos e ter uma formação adequada Até mesmo para o mercado de trabalho Agora, Flávia, em virtude desse seu questionamento, o Alex, do bairro da Manambá, ligou para a gente E ele explora o seguinte Será que essa realidade do sul e do sudeste do Pará, já que ele tem essas particularidades geográficas Não deveria ser elaborada uma política de educação específica para esses locais? Sim, inclusive neste dossiê nós defendemos, num dos tópicos sobre financiamento da educação Que também é um problema para a Amazônia Nós defendemos a existência do que a gente chama de custo aluno-qualidade para a Amazônia Para que a pessoa que está lá em casa possa entender o que é o custo aluno-qualidade Custo aluno-qualidade é um valor que o governo federal, juntamente com os estados e os municípios Eles formam um fundo, que é o Fundeb E esse fundo vai ser redistribuído entre os estados de acordo com o valor das matrículas E com outros indicadores que eles utilizam Essa divisão é feita a partir do custo aluno-qualidade Ou seja, os ministérios fazem uma portaria interministerial e definem Quanto cada aluno que está matriculado na rede Ele vai receber, aquela prefeitura vai receber um valor X por aluno que estiver matriculado Esse valor está oscilando em torno de R$ 2.200 O que nós defendemos, dentre várias outras particularidades Que na Amazônia, por nós termos todas essas particularidades Por nós termos índices educacionais muito abaixo da média nacional Seria necessário um aporte financeiro Para que essas crianças, esses adolescentes, tivessem um apoio educacional maior Por exemplo, aquela criança que a gente acabou de falar Que está com 10 anos e ainda está na primeira série Ou seja, já apresenta uma certa distorção seriedade Ela pudesse ter o acesso ao contraturno Fosse de manhã para a escola e tivesse um apoio à tarde Para isso é preciso dinheiro Mas mais do que financiamento, nós precisamos também de gestão É importante frisar que o Estado do Pará recebeu um aporte Entre 2009 e 2011 de 56% a mais nos recursos do Fundeb E paralelamente a isso, a gente teve o acréscimo de apenas 1% No valor do nosso IDEB Então, nós precisamos de mais verbas Mas também precisamos de uma melhor gestão desse verba Agora Flávia, para que a gente também entenda O que vai ser feito com esse dossiê? Na verdade, qual o objetivo dele? Ele ainda está sendo elaborado? Sim, esse dossiê está sendo elaborado com uma série de parcerias Inclusive, eu gostaria de agradecer aqui à Universidade Ao Ministério Público Federal, que é o nosso parceiro Ao SEDEMPA, à Unipop, que são entidades Que sempre trabalharam na defesa da educação Que toparam fazer esse dossiê conosco E o objetivo desse dossiê é ser lançado no dia 10 de dezembro Na Assembleia Legislativa do Estado do Pará Gostaria, inclusive, de convidar todos que queiram participar desse lançamento Vai ser uma discussão pública sobre esses problemas E o objetivo é que esse dossiê Ele se torne um instrumento de pesquisa Para as pessoas que estão fora da Amazônia Que elas possam entender mais a nossa particularidade E que também sirva de instrumento Para que a gente possa pleitear políticas públicas mais específicas Flávia, muito obrigada pelas suas informações E se você quiser mais detalhes Ou, na verdade, denunciar situações relacionadas à educação no seu município Você pode ligar diretamente para o Ministério da Educação Através do 0800-6161-6161 E se quiser entrar em contato com a SDDH Para relatar algum caso O telefone também está aí na tela Você pode entrar em contato E se quiser sugerir temas para as nossas entrevistas Basta ligar para o 4006-9211 Agora eu volto aí no estúdio É com você, Marcos E ainda falando sobre educação As escolas públicas têm até hoje Para escolher os livros didáticos Que serão usados por alunos Do sexto ao nono ano do ensino fundamental A partir de 2014 A escolha deve ser feita pelos professores Diretores e coordenadores pedagógicos Uma lista com todas as obras Está disponível no portal do FNDE Para ajudar na seleção A previsão é comprar quase 90 milhões de exemplares Para 13 milhões de alunos E 1 milhão de professores Dos anos finais do ensino fundamental E em homenagem ao Dia dos Pais A diretoria do Sírio de Nazaré Realiza, na verdade, todos os anos A feijoada do papai Este ano, mais de mil pessoas prestigiaram o evento Que aconteceu no Hangar, centro de convenções Em 2013, a comemoração foi especial Pelos 10 anos da tradicional feijoada do papai Junto com o almoço, os participantes Ganharam camisas e canecas Cerca de 1.200 pessoas prestigiaram o evento Que reuniu, além da diretoria do Sírio Famílias que festejaram o Dia dos Pais São dois grandes eventos que nós fazemos A mamãe vai dançar no primeiro semestre Em homenagem às mães A feijoada do papai agora neste segundo semestre E que já virou uma tradição Rapidamente a gente consegue vender esses ingressos E aqueles poucos que sobrem Aqui na portaria do Hangar Se esgotam em fração aqui de horas O almoço é um dos muitos eventos que antecipam o Sírio de Nazaré E tem como objetivo angariar fundos Para a realização da grande festa em outubro em Belém A arte estimula o desenvolvimento e a integração de pessoas com deficiência Por isso, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAI Realiza anualmente o Festival Nossa Arte Este evento aconteceu em Belém no Teatro Gasômetro Em cada apresentação, o brilho da superação Representantes das APAI de todo o Pará Participaram do festival Alguns vieram de longe para mostrar o potencial do deficiente Nós estamos com um trabalho na APAI de mais cultural Porque é muito difícil Nós temos dificuldade de manter a APAI de Itupiranga Nós estamos fazendo um trabalho cultural Então nós trouxemos nossos alunos para a APAI de Marabá Para participar do festival regional E eles venceram em primeiro lugar Então nós trouxemos ele aqui para esse evento de Belém No intuito, na esperança de vencer em primeiro lugar novamente Cerca de 200 pessoas participaram A etapa estadual é uma preparatória ao Festival Nacional Que acontecerá em novembro em São Luís, no Maranhão Nós fizemos cinco regionais Participaram quase todas as 33 a par do estado E hoje nós estamos trazendo as apresentações Que foram selecionadas nos festivais jornais Para que sejam selecionados no Festival Nacional A disputa está grande 200 artistas com deficiência intelectual múltipla Estão se apresentando aqui no Festival Os participantes foram premiados na categoria de Artes Musicais Dança Folclórica, Moderna, Clássica e Contemporânea E essas foram as notícias de hoje Para dar sugestões de reportagens Ligue para a nossa central de atendimento No número 4006-9211 E se você quiser rever nossos vídeos Acesse o portal www.fundacionazaré.com.br Ou entre na nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui Nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá!